Elas cresceram, 5 estrelas de Chiquititas que hoje brilham na Globo. Novela Infanto Juvenil Substiturado Ventura de Poliana, confira. Chiquititas voltará ao SBT dia 29, mas o Orfanato Wildilus está na Globo. Da segunda versão da novela Infanto Juvenil, produzido em 2013, saíram 5 atores e atrizes, que hoje brilham na emissora concorrente. A trama Substiturado Ventura de Poliana, que será sua primeira fase. A sequência, intitulada nos bastidores da emissora como Poliana Moça, teve suas gravações interrompidas em função da pandemia. Na telinha, listos talentos de Chiquititas que reencomendaram trabalhos na Globo. Confira. Giovanna Grillo, protagonista de Chiquititas. Giovanna Grillo tinha 15 anos quando interpretou Mil. Meses após o fim da novela do SBT, a atriz engatou uma primeira trama adulta. Eita, mundo bom. Atualmente, em Vale a Pena Ver de Novo, em 2017, viveu um romance lésbico na pele de Samanta em Malhação Viva Diferença, a partir do dia 29. As três novelas com o Grillo estarão no ar. Gabriela Sarayvá. A caçula da lista trabalhou no listão mais famoso da Globo antes de brilhar com a montagem de Chiquititas. Ela interpretou Mil. Lúcia, uma das ilhas de Mãe Lucinda, em Avenida Brasil. Depois do sucesso no SBT, participou da primeira fase de Éramos Seis, como Inês, papel de Carol Macedo, na passagem de tempo da novela da Seis, encerrado antes da pandemia. Gabriel Santana. Moça, um dos personagens mais marcantes de Chiquititas, ficou com Gabriel Santana no remate produzido pelo SBT na Globo. O ator mais velho da lista, sucesso como Kleber, namorado de Anjinha, inimigo do pai dela. O policial Marco, em Malhação, toda forma de Amar, concluído às pressas em função da Covid. Felipe Bagrança. Em Chiquititas, Felipe Bagrança interpretou Duda, adolescente, encrequeiro e namorador. Na novela Beijou Mil e Pata. Na Globo, seu personagem Benjamin sofreu preconceito por namorar uma mulher mais velha, Paula Burdaleme, Letícia, em Órfãos da Terra. Lívia e Nudes. A Viva indica a título é a única da lista que ia sair uma novela inédita, Salve-se Quem Puder, que foi ir parada, né? A trama da Sete foi suspensa por causa da pandemia, mas Lívia se destacou como Tami, ginasta rival da Bia. Ela inventou até um suposto assédio do treinador para prejudicar sua inimiga no time. Então ela faz um papel de vilã, né? Na novela Salve-se Quem Puder. É isso, pessoal. São esses os atores que foram pra Globo. Essas estrelas, né? Famosos. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixe seu like aí, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Fui!